Tudo Posso Não Preciso Me Afligir Com Coisa Alguma Já Aprendi O Segredo Pra Viver Contente Em Qualquer Circunstância Seja Na Fatura Ou Na Necessidade Louvo Ao Senhor Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Com Coisa Alguma Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Com Coisa Alguma Já Aprendi O Segredo Pra Viver Contente Em Qualquer Circunstância Seja Na Fatura Ou Na Necessidade Louvo Ao Senhor Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Com Coisa Alguma Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Não Preciso Me Afligir Com Coisa Alguma Não Preciso Me Afligir Com Coisa Não Preciso Me Afligir Com Coisa Não Preciso Me Afligir Com Coisa